A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Na noite da segunda-feira, 30 de maio, foi inaugurada a obra de ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental José de Vino Barbosa Pereira. A solenidade contou com diversas autoridades municipais e também com a comunidade escolar. O prefeito Silvio Rafael fez o descerramento da placa de inauguração e, em seguida, os participantes puderam conhecer as novas dependências da escola. Com a graça de Deus, conseguimos avançar na reestruturação daquele espaço físico onde vai ser entregue para o nosso bem maior, para o nosso tesouro maior, que são as crianças. Então, ficamos felizes no momento que o Brasil vive essa inquietude política, esse processo político falido e que o TAPS está na contramão, graças a Deus, utilizando o recurso, utilizando o imposto para gerar educação. Para nós, da família Divino, é um grande prazer em ter recebido tudo isso para a comunidade escolar, onde nós recebemos sala de professores, banheiros equipados, salas de aula, sala de vídeo, biblioteca, enfim, toda a infraestrutura que necessita para o aprendizado dos alunos. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.